Eu estava dizendo para vocês que o garimpo do ouro muitas vezes precisa do mercúrio, que é um metal líquido, para poder fazer essa extração melhor do ouro. Quando o resíduo desse líquido, junto com a água, desse metal, escorre e vai para os cursos d'água, para os rios, ele contamina toda a cadeia alimentar daquele curso d'água. Ele pode contaminar algas, pode contaminar pequenos animais que vivem no rio, pequenos insetos, que servem de alimento para outros peixes e que assim, nessa sucessão da cadeia alimentar, um ser vivo se alimenta de outro ser vivo que está contaminado desse resíduo, por exemplo, do mercúrio. E quando a gente se alimenta de um peixe que tem esse resíduo, a deposição desse resíduo no nosso organismo pode causar um problema no nosso cérebro, no nosso tecido nervoso, mais especificamente, nas células nervosas, chamada de neurônio, que destrói uma camada do neurônio chamado rainha de mielina e causa desmielinização. A gente vai ficar com um problema, tipo um problema de esclerose. Aí alguém falou assim, ah, então é por isso que eu não como peixe. Mas peraí, eu não estou dizendo para vocês que todos os peixes têm essa contaminação. Agora, em vez da gente parar de poluir o rio, nós vamos deixar de comer peixe? Outra coisa, toda a comida que vocês comem hoje, se você não comer um alimento com certificação orgânica, olha lá, arroz, feijão, tomate, carne, frutos, presta atenção. Com certificação orgânica, ele tem resíduos de agrotóxicos. Você vai deixar de comer? Não, nós temos que criar políticas para reduzir o agrotóxico desse alimento. Outra coisa, você sabia que existe um resíduo de um tipo de agrotóxico, que é chamado de DT, hoje em dia praticamente não se usa mais, mas antigamente usava muito, e aí foi proibido de usar ele, o DT. Existem pesquisas que mostram que o leite materno tem resíduo desse agrotóxico, que praticamente não se usa mais, aí a mãe vai deixar de amamentar porque existe resíduo. Outra coisa, nós deixamos de beber água, mesmo nossa água estando no subsolo, o nosso pessoal preático, sendo coletado no subsolo, do solo da nossa cidade, que tem um monte de fossa que a gente joga peixe, xixi, tudo para aquela fossa? Não, nós temos que criar políticas para alterar esses problemas ambientais.